Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso curso sobre a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Esse é um curso que eu tenho muito cuidado ao ministrá-lo, ao gravá-lo, ao apresentá-lo, porque, primeiro, é uma lei, é um estatuto, pouco conhecido e, infelizmente, pouco respeitado. E ele é de grande importância para as pessoas que precisam utilizá-lo de alguma maneira. Eu sou a professora Carla, sou professora psicopedagoga há mais de 25 anos e tenho o enorme prazer de estar propiciando esse curso aqui para vocês. Tudo que está aí foi retirado, literalmente, da lei. Por quê? Quando a gente faz um curso sobre leis, a gente tem que ter muito cuidado para não distorcer o que está sendo escrito, enfim. Então, a gente vai bater um papo sobre algumas partes da lei, principalmente na área da educação. Então, que aí a gente vai ver lá para frente, que essa lei casa com várias outras da área da educação, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui? A história, super curto, o surgimento, né? Aí a gente vem para o... Na verdade, a LBI é dividida em dois livros que eles chamam, né? O livro 1, disposições preliminares, aí vem direitos fundamentais, direito à vida, a habilitação, reabilitação, a saúde, a educação, a moradia, ao trabalho, a assistência social, a previdência social, a cultura, ao transporte, a acesso à informação e à comunicação, tecnologia assistiva, participação na vida pública e política, ciência e tecnologia. Hoje, aí vem o livro 2, tá? O livro 2, ele está muito focado, muito focado não, ele é totalmente focado para a área de direito penal. Então, assim, como é que são as penas para as pessoas deficientes, ok? Tudo bem? Então, legal. Vamos começar aqui com a história da inclusão no Brasil. Então, ela começa no final do século XX, olha aqui, ó, final do século XX, movimentos sociais e acadêmicos começaram a pressionar por uma abordagem mais inclusiva no sistema educacional do país. Então, assim, mais uma vez, a transformação, ela ocorre por pressão social, movimento social e acadêmico, e onde que vai, assim, explodir na educação. Então, toda lei, né, ela é, só um minutinho, tem que estar muito seco, né? Toda a lei, ela é pautada onde? Em costumes, né? E a lei não adianta. A lei, assim como o nosso idioma, ela é um mecanismo que, vivo, ela se adequa, ela muda conforme a sociedade pede. E como que a sociedade pede essas mudanças? Através de movimentos sociais e acadêmicos. E onde que isso acaba explodindo? Na educação. Quem é sempre o porta-voz de mudança? A educação, tá? Anteriormente, a educação no Brasil era altamente segregada e os alunos com deficiência eram excluídos das escolas regulares e enviados para instituições de ensino especial. Então, vamos lá, vamos tomar cuidado com algumas coisas aqui. Ah, é... Cada caso é um caso, ok? Hoje. Hoje a gente tem avaliações, hoje a gente tem uma conversa aberta sobre isso, hoje a gente tem acesso. Porém, antes, né, da educação inclusiva começar a ser pedida aqui no nosso país, como é que era? Era dividido normais e não normais, ok? E aí vai uma coisa muito interessante que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho aí. A normalidade, ela está pautada em quantidade, ou não? Se a maioria, por exemplo, vou pegar síndrome de Down, ok? Se a maioria da população brasileira tivesse síndrome de Down, o normal seria síndrome de Down e os diferentes seriam aqueles que não aportassem. Entendem? Então, que assim, a normalidade é meramente questão de quantidade, não é? Então, era muito separado. E, além disso, eles eram colocados em classes especiais. Não importando o grau, ok? Não importando o grau. Hoje se discute muito a gradação disso, né? Mas antes não. Antes era bem rotulado mesmo, segregado. E por que que isso é prejudicial? Porque você não consegue, depois, inserir esse cidadão brasileiro na sociedade. Independente do tipo de deficiência que ele tenha, ele é um cidadão brasileiro. E ele tem o direito de ser inserido na sociedade. Ele tem o direito, como a gente viu ali, a vida, a moradia, a transporte, a cultura, a ciência, a política. Ele tem direito. Não é uma característica dele que faz com que ele perca esse direito. Então, quando você segrega e põe numa sala, você tira do contato social com a normalidade. Lembrando que é uma questão de quantidade. Apenas. Eu detesto esse tema normal. É, podemos falar típico e atípico, mas aí a gente cai pro Aspinger, né? Pro Téa. Então, enfim. Tá? Entendam que eu abomino o normal. Ok? Vambora. Até porque eu tô em sala de aula ainda, graças a Deus. E eu tenho, eu trabalho muito com crianças. Hoje eu sou professora de língua inglesa, do infantil até o sexto ano na rede privada. É, num colégio aqui na minha cidade. E nós temos, nós temos, nós temos, em uma, duas, três, em quatro salas, nós temos os Downs, que são extremamente fofos e carinhosos, cada um no seu nível. E as crianças conseguem conviver de uma maneira muito bonita, que quem dera o adulto conseguisse. Elas têm empatia. Então, elas entendem que há restrições intelectuais. Ok? Isso é fato. Isso é físico. É cerebral e tudo bem, porque as pessoas são diferentes. Então, elas fazem o seu melhor até onde elas conseguem e tá tudo certo. É muito legal. E se eles estivessem numa sala separada, as minhas crianças e eles, que também são minhas crianças, não teriam contato. E aí, como é que você insere na sociedade? E hoje tem tantos filmes legais. Tem, olha, que bênção, que de dez, por causa de oito anos pra cá, que bênção que tem sido, assim, sido imposto. Porque o ser humano, infelizmente, ele é muito segregador. O ser humano adora etiquetas, rotuladas, assim. Mas, por essa imposição, uma força de lei, a coisa muda de figura, né? Vamos continuar. A conquista inicial do Brasil, educação inclusiva, declaração na Constituição Federal de 88. Estabeleceu a educação como um direito fundamental e garantiu a igualdade de acesso à educação, independente do estado físico, sensorial ou intelectual. Passo importantíssimo, né? Porque, a partir do momento que está numa Constituição, direito garantido. No entanto, é só na década de 90, foram implementadas políticas mais específicas para promover a inclusão na educação. Diretrizes Nacionais de Educação e Lei Quadro 94, que é da LBDB, foi aprovada, que constitui a base da educação no país e reforça os princípios da educação inclusiva. A LDBN, que é a LDB, né? A 9.314, 9.6, fornece recursos e serviços de apoio para garantir oportunidades educacionais iguais e enfatiza a necessidade de adaptar a aprendizagem às necessidades individuais dos alunos. Então, vamos devagar. A LDB tem? Tem, mas ela bebeu de que fonte? Da LBI. Tá? Tudo bem? A LDB, ela falava, né? Tem que ter todas as necessidades individuais dos alunos atendidas, porém, a LBI vem reforçar isso, ok? Espero que vocês estejam gostando. E, assim, esse comecinho é bastante importante para a gente entender que foi mesmo uma luta, né? Foi uma questão de luta para se conseguir respeito, igualdade desses cidadãos brasileiros. A gente volta daqui a pouquinho na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E, caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!